Olá, eu sou Vera Lúcia da TV Itaipuaçu Web. Boa tarde, estamos ao vivo aqui no Tô em Casabá. O espaço bem amplo e arejado, são exatamente 14 horas e 35 minutos. O espaço tem gastronomia variada, trabalha com prato feito e prato kit para o almoço de todos os dias. O espaço, como vocês podem ver, é bem amplo, arejado, de frente para a orla da prédio Itaipuaçu, belíssima, e possui uma piscina kids que vocês estão vendo no momento, para as crianças se divertirem à vontade. O espaço Tô em Casabá fica na Avenida Bem-Vindo, Tax Horta Júnior, Antiga Avenida Beramar, Lote 3A, quadra 297, esquina com Rua Professor Cardoso de Menezes, Antiga Rua 1, em Itaipuaçu. E segundo o empresário do espaço, Diego Brito, o espaço trabalha com delivery pelo aplicativo iFood. Basta digitar Tô em Casabá. Além dessa modernidade que facilita a casa, também trabalha com ponto de venda do Etiquet, do estacionamento Maricá Rotativo. E você pode vir para cá, comprar o seu e curtir esse sábado maravilhoso. Aqui tem várias especiarias e petiscos deliciosos. As fotos aqui do espaço, vocês vão encontrar no nosso site www.tvitaipuaçu.com.br Aqui Vera Lúcia com a imagem de Beto Vídeo.